Olá, bom dia! Se calhar boa tarde. Pronto, não sei. Bom dia! Vim no dia hoje mais quente do ano, bela ideia, e em vez de ir surfar vou fazer um teste aqui do novo Phantom 4 contra o Phantom 3 profissional, uma coisa antiga já. Por isso, vamos ver como é que corre. Este vídeo não podia ter sido possível, tenho aqui a ajuda do meu amigo Pedro, mais o seu invejável Phantom 4, DJ, envia-me um! Tirar a zela, isto deste. Não é nada mais simples, é empurra para baixo e relaxa. Espetáculo. Enquanto que estas não, tem que se enroscar. A proteção deste fica assim, não tapa a lente, e este protege a lente, protege a gimbal, realmente é muito mais inteligente. Mas vocês querem ver, mas é como é que eles se comparam em termos de voos. Bem, então vamos passar à ação. Uma comparação, som. Bem, o barulho, muito mais elevado o barulho deste agora. O Phantom 4 está com um barulho muito mais controlado. Bem, vamos fazer agora um drag race, que os americanos adoram. Bora! Está ali o concorrente que vai perder. O objetivo já agora é ir àquele pontão, àquele pontão, e voltar. Pedro, estou pronto. Garanto que não faço batota. Um, dois, e três. Ai, é bem, onde é que vai a diferença já? Eu vou aumentar um bocadinho a altura dele. Tu estás a chegar. Tu estás a chegar. Ok. Já cheguei. Já está, já está, cheguei. Agora estou a voltar. Ai, a bem, o teu já chegou. Ah, que diferença. A diferença àqueles... Oh, este ainda está a caminho. Ai, que diferença. Estou a fundo. Estou-lhe a dar tudo. Este já toma um café. Ai, que diferença. Olha aí, está quase. E... Passou. Epá, que diferença. Bem, vamos testar então agora aquela coisa do seguir. Follow me. Ele só deixa a 10 metros. Ai, é o meu, passou-se. Não sei, foi para ali, para o fundo. Mas agora está a voltar. Ok. Bora lá, está? Estou a ver. Estou a ver. Um está lá ao fundo. Há quase um quilómetro, não dá para ver nada. Este está atrás de mim. Chegou. A outra câmera está para ali, para o fundo. A outra está-se a passar completamente. Tem que direcional, de vez em quando. E senão, o gajo não me acompanha. E agora para trás, para trás. Vai para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Ah, o gajo acompanha mesmo a câmera. Lindo. Aqui é o outro. Está para ali a apontar, nem sabe para onde. Aí, ô gajo. Continua aqui atrás. Isto até é assustador, pá. Isto vai ser o Big Brother daqui a 10 anos. Isto é assustador. É, que espetáculo. Aqui ele está a apontar para o mar, está a ver a vista. Está a ver as gaivotas. E é assustador, pá. Espetáculo. Funciona muito também. Aí a gaivota e tal. Bem, está bom. Olha lá. É muito rápido. Boé. Quanto é que estás de bateria? Quanto é que ele está de bateria? Estou a 55. Também estou a 53. Olha. Estamos mais ou menos ao mesmo tempo. Então a bateria até dá. Só que ele também estava em modo turbo. Aquele era o modo turbo que ele estava a andar. Este é o modo cinematográfico. Fica mais estável a andar. Ah, ele não deixa? Ele está a fazer. E o gajo não deixa por causa do sensor. Caixazinha toda catita. Não precisas depois gastar dinheiro. E agora as conclusões. Em modo turbo. Parece que passamos de um Volkswagen com um Porsche. Mas também nunca andei num Porsche. Por isso. Mas qualquer coisa seja rápido. Já tiste experiência com o Phantom 3. O meu mal foi agora experimental. Fiquei com uma vontade tão grande de trocar o meu. Porque a evolução é tão grande. Principalmente os sistemas de Follow Me. É algo assim. Tipo sair de um filme. Eu digo até assustadora. Acho que daqui a 10 anos. Vamos ter drones polícias. Drones da guarda costeira. Provavelmente a filmar-nos. Com baterias que duram quase. Sei lá. Há 3 horas. Uma coisa assim. Este drone é fabuloso nisso. No Follow Me. A bateria dura mais. Tem os sensores. Que evita quando vão os obstáculos. E desvia-se. Acho que não existe melhor escolha. Dentro do valor. Já é um bocadinho esticado. 1500 euros. Mas 1500 euros. Foi o que eu dei no meu. Há cerca de um ano e meio. O meu perdeu-se. Como podem ver nas filmagens. Estava a filmar o mar. Estava a filmar as gajas na praia. Estava. Pois. Não fui eu que filmei as gajas na praia. Foi o drone que filmou as gajas na praia. Conclusão. Definitivamente sim. Se vou comprar. Definitivamente não. Agora. Mas vou aguardar. Se calhar pelo Phantom 5. Se a evolução continuar assim. Acho que é até assustador. Mas. Bora. Oh DJ. Uma ideia. Um desafio quero dizer. Maior. Uma motinha. Uma motinha da DJ. Trocava. Trocava a Ducati. Tá? Fiquem bem. Tchau. Bora.